Você não precisa mais se manter no Windows 7 desatualizado, se você tem um computador que só roda o Windows 7, não funciona o Windows 11 e muito menos o Windows 10, você pode mudar diretamente para o Linux Lite 7.0. Esse é um excelente sistema, bem completo e bem fácil de utilizar, que você pode instalar no seu computador para estar utilizando com segurança e até navegar tranquilamente sem qualquer tipo de problema. Essa é uma excelente versão e eu tenho certeza que você vai gostar. Pessoal, como vocês podem ver, ele já está instalado aqui no computador, tá? Esse é o Linux Lite 7.0, tá? É uma excelente alternativa para quem está saindo do Windows, principalmente, em computadores que estão atualmente no Windows 7 e não suportam o Windows 10 nem o Windows 11, tá? Essa é uma excelente versão para você, usuário que não sabe muito sobre Linux e que é um sistema super fácil de utilizar, beleza? O meu está em inglês nesse momento, tá? Mas é por conta que a minha internet está muito zoada, pessoal. Hoje está horrível a minha internet. Eu estou gravando esse vídeo já no caso, eu vou editar e vou ter que levar em outro local ou usar o Dados Móveis para poder conseguir mandar para você no YouTube. Mas caso você vá instalar esse sistema operacional no seu computador e queira colocar em português também, é super tranquilo, tá? Após instalar, ou você escolhe lá no início já ou você entra aqui em Language Support e adiciona aqui o idioma que você quer utilizar, tá? Tem vários idiomas, inclusive português aqui e você pode instalar aí em qualquer computador, tá bom? Eu vou deixar para vocês a página deles, onde tem essa versão 7.0, tudo certinho, tá? E também vou deixar para vocês um vídeo passo a passo de como você vai fazer para instalar no seu computador, tá bom? É bem simples, não tem muito segredo e você vai aprender de uma forma definitiva. A gente observa que ele já tem algumas alterações aqui, principalmente o plano de fundo dele, toda versão que eles postam, que eles fazem, tem um plano de fundo com uma cor diferente e alguns designs mudam um pouquinho também, tá? No menu de contexto dessa versão aqui, ele tem aqui várias funções. É um menu de contexto bem completo, tá? Basicamente você não vai sentir falta de muita coisa não, a não ser aquele vício de ficar clicando e atualizar, atualizar, que muita gente tem no Windows, tá? Porém, se você quer usar o seu computador antigo, o seu computador fraco, você vai ter que desacostumar com essa função por enquanto, tá? Temos aqui a opção Create Launcher, criar URL Link, criar pasta, criar documentos, abrir o terminal, executar o Task Manager, bater print de qualquer lugar da tela que você quiser, abrir aqui com o administrador, buscar alguma coisa, mexer nas configurações de desktop e aqui algumas aplicações que você pode acessar diretamente daqui, tá? Daqui a pouquinho a gente vai ver um pouco mais sobre as configurações, fica tranquilo. Então aqui, outro ponto bem interessante é o consumo de hardware da versão desse Linux Lite 7.0, tá? Observem aqui que ele tá rodando nesse momento com 3%, 8%, tá variando bastante, mas sempre rodando com o uso bem baixo, tá? O que é interessante. E observem só também que meu computador, ele não tá precisando nesse momento rodar a uma frequência alta, até porque eu não tô rodando jogo, eu não tô rodando ferramenta pesada nem nada do tipo. Aí ele tá ali com a frequência sempre variando bastante, mas a frequência máxima desse computador chega ali a 2.30 GHz, tá? O sistema automaticamente vai jogar nessa frequência caso precise somente. O gráfico também aqui não tá nada muito puxado, muito exagerado, tá aparecendo tudo, funciona todos os cores e também todos os núcleos tranquilamente. Aqui em memória RAM, observe só que o uso de memória RAM aqui está em apenas 1GB, tá? 1.1 e ela tá bem estável. Observem aqui pelo gráfico que não temos picos de memória RAM sendo utilizada aleatoriamente e sim uma linha estável aqui, tá bom? Então quer dizer que a memória RAM tá bem tranquila também e o sistema não tá dando travamentos, gargalo nem coisa do tipo. O disco aqui é o de menos, tá? O uso dele é normal variar. De acordo com o que você abre ou fecha alguma coisa, ele vai dar alguns picos. Aqui em GPU, ele mostra aqui a sua placa de vídeo, o seu gráfico integrado, etc. Então você também tem informações sobre isso aí, tá bom? No caso aqui, eu tô usando o Intel HD Graphics 620. E nos sensores, você consegue ter uma noção aí de qual temperatura da sua placa de vídeo, do seu processador, etc. E isso é interessante que já tá diretamente no mesmo sistema. Você não precisa baixar uma ferramenta de terceiro para monitorar o seu hardware, tá? Agora fechando aqui, partindo pra outra coisa, a gente tem aqui também nesse sistema operacional Uma central de ações bem simples, tá pessoal? Não tem muita coisa não, tá? Aqui embaixo, a gente tem a rede Wi-Fi, onde você tem sua conexão, desabilitar, habilitar ou se conectar a outra rede. Também temos aqui uma ferramenta de pacote de update, que fica indicando aqui embaixo. Temos o controle de volume, controle de microfone, que tudo é opcional. Você pode desativar se não estiver usando, pode ativar novamente. E também pode acessar o áudio mix diretamente, tá? Fica bem organizadinho aqui e de fácil acesso. Outra coisa aqui é que o menu iniciar dele é bem básico, é bem leve e você não vai sentir que tá dando lag, delay ou qualquer coisa do tipo pra estar executando, tá? O sistema aqui tem o menu iniciar dividido por categorias. Aqui temos System, Office, Multimídia, Internet, Gráficos, Acessórios, Configurações e My Computer, né? Onde você tem acesso aos provadores de arquivos, que tem todas as pastas categorizadas, né? Algo bem parecido com o Windows lá que você já tá acostumado. Pasta de documentos, pasta de downloads, pasta de imagens, etc, tá? Caso você queira mexer conteúdo gráfico, mexer, editar foto, etc, o sistema também já conta com algumas ferramentas. Documento, scanner, imagem, editor, punch, photo manage, o drawing program aqui. E a internet você tem aqui por padrão o cliente de e-mail, web browser, que seria o Google Chrome, tá? Eu vou já mostrar pra vocês que o sistema tá rodando o Chrome na versão mais atualizada possível. Temos aqui a ferramenta de suporte online e o network connections, tá? Aqui o navegador, ele tá rodando tranquilamente e tá rodando na versão mais atualizada possível. E lembrando, quando você traduzir o sistema operacional, ele vai tá em português também, tá pessoal? Não tem nenhum tipo de problema. E o sistema aqui, ele já tá rodando na versão mais recente, tá? Você não vai ter problema em ficar parado em uma versão antiga como acontece ali com o Windows 7. Aqui você vai ter acesso à versão mais recente possível do Google Chrome em um computador antigo, tá? Então por isso eu te recomendo, se você tá no Windows 7 ainda e ele já não tá funcionando pra algumas coisas, você vem aqui e instala aí a versão mais recente possível, beleza? Você vai conseguir utilizar pra trabalhar, estudar, navegar na internet e muito mais, sem qualquer tipo de problema, sem qualquer tipo de erro de plugin ou algo do tipo, tá? Tem versões do Windows 7 que já estão ocorrendo alguns bugs que você não consegue nem assistir vídeo, que ele dá problema ali dizendo que tem um plugin correto, alguma coisa assim no navegador. Ele fica quebrando o navegador, tá? Isso acontece, é normal, aconteceu com o XP também. E é claro que vai acontecer com o Windows 7 e cada vez vai ficar pior, tá? Tá funcionando tudo corretamente, inclusive, assisti aqui o vídeozinho, ó. Tá rodando tudo bem liso e bem bacana também, tá? Voltando aqui novamente no menu iniciar, a gente tem aqui, ó, multimídia, temos o Media Player, que é basicamente o VLC, CD, DVD, Burn e Volume e Control. Em Office, a gente tem aqui algumas alternativas ao pacote Office que você pode utilizar e são alternativas extremamente leves que funcionam bem basicamente em qualquer computador, tá? Então se você tem um computador com 2, 4 GB de memória RAM, o Linux Lite pode ser uma alternativa bem interessante pra você. E aqui tem todas as alternativas que você vai precisar pro seu dia a dia pra trabalhar, estudar, criar documentos e muito mais, tá? Inclusive, ó, essa aqui é a alternativa Word, que contém também no pacote LibreOffice. E aqui eu te garanto que você não vai sentir falta de muita coisa, até porque você vai conseguir trabalhar com todas as funções que tem no pacote Office comum, tá bom? Então aqui você vai fazer o trabalho certinho, salva se você quiser, transforma em PDF, tudo que você quiser, você vai conseguir fazer. Voltando novamente no menu iniciar, basicamente em System, a gente tem configurações do sistema aqui, onde você tem pra gerenciar pacote, gerenciar partições, impressoras, informações do sistema, sistema monitor, que foi o que a gente já viu, tá? E também temos como configurar o Firewall caso a gente precise, tá? Aqui em configurações do sistema, deixa eu mostrar pra vocês alguns detalhes aqui que vocês vão querer saber, tá bom? Deixa eu expandir a tela pra mostrar pra vocês. E aqui, ó, o Kernel já tá rodando na versão 6.8, tá? Observe que ele mostra aqui o tempo que tá ligado, tudo certinho. A versão do Linux, no caso, é o Linux Lite 7.0, tá, pessoal? Então é a versão mais recente que eles lançavam diretamente lá na página deles. Lembrando que primeiro foi distribuída lá no fórum deles, tá? Mas eu vou já adiantar pra vocês, vou deixar a página deles e vou deixar a página que eu peguei, a versão 7.0, para que vocês já possam estar instalando ela também no computador de vocês, tá bom? Aqui em language só tá o pacote de inglês, então você vai ter que adicionar lá o do português do Brasil pra você tá utilizando, tranquilo? Aqui em settings também temos algumas configurações que a gente pode estar fazendo pra configurar display, sons, notificações, instalar drivers, caso falte algum driver ou qualquer coisa do tipo. E até mesmo você pode personalizar, trocar alguns detalhes da aparência do sistema pra colocar uma interface que te agrade aí e seja mais interessante pra você, tá? Você tem como fazer algumas alterações aqui e todas elas vão se aplicar automaticamente ao seu sistema. Inclusive, se você quiser trocar configurações de desktop, plano de fundo, essas coisas assim, você vai conseguir fazer tranquilamente em qualquer RPC, tá bom? Voltando aqui novamente, se você digitar Lite, a gente tem aqui como ver basicamente uma loja de software bem leve, tá? Que seria aqui o Lite Software. Você coloca a sua senha que você fez lá no processo de instalação que eu deixei pra vocês e depois ele vai executar pra você basicamente um pacote aqui onde você pode estar escolhendo algumas ferramentas pra estar utilizando aí no seu dia a dia. Então deixa eu guardar de carregar para que eu possa mostrar pra vocês na prática o funcionamento aqui desse pacote. Aqui você vai escolher entre instalar software ou remover software, tá? Você clica o que você quer, clica em install e ele vai carregar toda a categoria pra você. Então a partir de agora, você tem aqui tudo que você pode instalar no seu sistema operacional caso você queira, tá? Tem bastante coisa aqui, bastante ferramentas que provavelmente alguma delas você vai utilizar no seu dia a dia ou até mesmo vai sentir falta de instalar, tá? Temos ferramentas de webcam, Spotify, Skype, Code, Microsoft Edge, né? E muitas outras ferramentas que todos podem estar utilizando aqui. E depois de escolher o que você quer baixar, é muito simples, pessoal. Dá um duplo clique sobre aquela ferramenta da Yes e ele vai começar a fazer o download do pacote e vai adicionar ao seu Linux Lite, tá? É bem fácil, bem rápido. Ele mostra aqui o tamanho total da ferramenta e você vai conseguir. Como eu falei pra vocês, a internet está bem ruim pra downloads, ó. Vai demorar bastante e vai acabar que a gente vai terminar o vídeo e não vai ter baixado ainda, tá? Mas basicamente é isso, pessoal. Quis encerrar aqui a sexta-feira deixando esse sistema operacional pra você estar testando aí no seu dia a dia, tá? É realmente algo sensacional, é um sistema muito leve mesmo e provavelmente ele vai te atender pra você trabalhar, estudar e até jogar em alguns computadores, tá? Eu vou trazer um outro vídeo pra vocês só falando da parte ali do Linux em questão de jogos, tá? Sobre o Proton, sobre Steam, sobre Epic Games. Todas essas plataformas que vocês utilizam pra jogar no dia a dia, tá? Então aguardem esse vídeo. Eu vou postar esse vídeo logo, logo pra vocês, beleza? Eu vou ficando por aqui. Deixa o like, se inscreve no canal e eu vejo vocês em um próximo vídeo. Tchau, tchau!